E aí galera, estamos aqui, indo para Cairu, a gente está a cerca de uns 12 km do Itaparau. É só nós aqui, hoje tem outro aqui também, outro parceiro aqui também. É, parceiro Jossimar, Raik, Raik, Raik Jossimar. E você também, né? E aí? E vamos que vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mostrar um pouco da nossa aventura. Vamos lá! Partiu! Partiu, Cairu! Quer ver um carro aí? O carro passou aí! Vamos contar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui na bike! Uh! Muita lacuna! Infeliz! Apaga! Eu vou ter que trocar a mão aqui! Será que eu vou aguentar, galera? Aí o parceiro aí a primeira vez aí pedalando. Aí o parceiro aí é a primeira vez aí pedalando. Ixi! Depois dessa você vai ter muito mais! É! A gente vai desbrazar esse mundão aí! Eu, o parceiro Raik, o parceiro Jossimar aí. E eu tô na marcha pesada tentando subir um ladeirão! Ó! Que risco! Que risco! É! E eu to me matando nesta vida Ta velho Ta me acabando nesta vida Abaixa a pé Balança 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 Vamos aqui Vamos aqui Vamos lá Joga pra lá Vai sabundar Joga pra lá Joga pra cá Tem comigo aqui Biquini 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 Aí fica a dica pra vocês do Youtube Pra dar like na pista de Cairu É É um cavaleiro Dois Dois Minha meta é Volta mais um Desde já Lembrando pra vocês aí Deixa o seu like maroto aí Deixa o seu like maroto aí O galapaceiro Deixa o seu like maroto aí Pra fortalecer o canal né galera É isso aí É o cacete É o cacete É o cacete Cacete Vamos lá Balança Muito campeonato aí Cortar E aí Tu pediu um Um beat pra dançar? E aí 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 Não Vocês saíram menos Foi menos Eram seis e pouca não foi aí Ah que vocês saíram daí Só vocês saíram Daí De cada um da praça Que vocês desceram antes Que vim trazer Rute Oi Vim trazer Rute Pra fila da water Ou as tartarugas Pra você não matar A tartaruga O nome desse coisa aqui é tartaruga Tinha uma ladeira aqui Tinha uma ladeira aqui Tinha uma ladeira aqui E tá gravando Tá gravando Essa parte aqui que a gente tá né Eu vou botar em música Botar uma musiquinha pra É Porque não pega ninguém né Tá filmando né A gente tá só do Marcel Uh É uma ladeirinha agora galera Tem um Tinha um Tinha uma ladeira Peixinho aqui no outro Bora galera! Vocês do Youtube aí, ó Vamos lá É nóis Olha os caras aí, ó Tentamos 4km Tem muito ainda 40km 42km Só que não faz caro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós estamos vendo a cidade A casa vai lá Vamos 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 lá Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos! Eu e meu parceiro Kiu e Jorge Mais, todo mundo junto, a gente fez uma trajetória agora de Itaperoá a Cairu. Quase 50km de sol de viagem, sendo que a gente faz duas percorridas. Vem e volta! Então a gente vai percorrer quase 100km de distância. Hoje, dia de domingo, é isso aí. Estamos aqui na chegada de Cairu, cerca de 9 para 10 horas do dia. E é isso aí. Vamos! Vamos! Faltar 1km! Faltar 1km! Então é balança pra boca, balança! Balança! Balança pra boca... E aí, tu pediu um beat pra dançar? E aí, tu pediu um beat pra dançar? Joga pra lá, joga pra cá, faz a bunda requebrar. Joga pra lá, joga pra cá, faz a bunda requebrar. Joga pra lá, joga pra cá, faz a bunda. A ponta tá vindo e chamar. A ponta tá vindo e chamar. Vai lá, o senhor? Tá vendo assim? Eu já gostei, né? A ponta tá vindo e chamar. Aí galera, a gente tá aqui agora exatamente na chegada de Cairu. Exatamente quase dez horas, quase nove horas. E é isso aí. Aqui a gente atende, aqui a gente atende. Cairu pra dançar? Joga pra lá, joga pra cá, faz a bunda requebrar. Joga pra lá, joga pra cá, faz a bunda requebrar. Chegamos! A gente vai para onde? Para a onça Agora dá um... Uma parceria daqui Tá O treinador da pregatória É sucesso, é moral E o povo basta Respeita a verdade O treinador da pregatória chegou Vem comigo assim ó Bum bum Balança, balança para a boca Bum bum Balança, balança para a boca Balança, balança Balança para a boca Balança, balança Tem que ver, porque a mão checa da supercíria aí Balança, balança A igreja Balança, balança 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 Agora tu vai dizer que tá aqui Boa Só pra dar aula Olha, mostra o que é aqui dentro Aqui na igreja? Aqui dentro? Está aí a igreja, o convento está lá, o convento está lá, é um negócio feio da a câmera de vereador que é feita, está ali Pronto Você está fumando? Estou, estamos sozinhos, o convento ali Um abrazo Um abrazo Um abrazo Tem um lugar que não pode. 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 Tem um lugar que não pode.